Um abraço aos telespectadores da TV Rio Preto. Na cidade de Unaí tivemos aí mais um dia tranquilo, com poucas ocorrências registradas. Lá na cidade de Paracatu tivemos, além de um estelionato praticado através da rede social e do Instagram, onde foi oferecido um telefone celular no valor de R$ 1.700, a vítima, mesmo desconfiada, acabou depositando dinheiro e não recebendo o aparelho comprado. Foi registrado também lá em Paracatu um roubo tentado, seguido de um homicídio. Nesse caso, o autor do roubo acabou sendo a vítima do homicídio. Os militares foram solicitados a comparecer lá na rua Rio Grande do Sul, no bairro Santana, onde depararam com o indivíduo caído ao solo, ainda com vida. A poucos metros deles estava um cidadão de 23 anos sentado na frente de um portão bastante agitado. Essa pessoa informou aos militares que a vítima dos disparos de arma de fogo apareceu repentinamente na residência de um senhor de 70 anos para praticar um roubo. Na realidade, quando os militares chegaram nesse local, eles encontraram esse senhor de 70 anos, conversou com ele e ele relatou aos militares que estava em seu sítio, às margens da MG 188, lá próximo ao galpão do produtor rural, próximo ao trevo com a BR-040. Quando lá chegaram dois indivíduos encapuzados, anunciaram o roubo e obrigaram ele a tirar as suas vestes para verificar se haveria alguma quantia em dinheiro com ele. Posteriormente a isso, eles permitiram a essa vítima de 70 anos, vestiram a bermuda e obrigou ele a entrar em seu veículo e dirigir com eles até a sua residência lá na cidade de Paracatu. Quando chegaram na residência dele, lá estava o seu sobrinho, o qual foi rendido também pelos dois autores. Eles reviraram toda a residência e após subtrair alguns materiais, eles saíram da residência obrigando as duas vítimas a sair à sua frente até próximo do veículo. Quando um dos autores retornou para fechar o portão, nessa vítima então de 70 anos, ela atracou juntamente com seu sobrinho em luta corporal com um dos autores e esse senhor de 70 anos acabou por tomar a arma do autor e conseguiu efetuar os disparos contra ele que caiu ao solo. O outro autor acabou evadindo do local. Os militares socorreram esse autor aí que foi baleado, conduzindo ele ao hospital municipal, porém ele não resistiu aos ferimentos e foi a óbito. Esse senhor de 70 anos e o seu sobrinho foram conduzidos aí juntamente com a arma apreendida para a delegacia de polícia para maiores esclarecimentos dos fatos. Bem, aos telespectadores da TV Rio Preto, nós estamos aí na Semana Nacional do Trânsito, semana essa determinada aí através do Conselho Nacional de Trânsito, que é no período de 18 a 25 de setembro. Então, para uma segurança no trânsito, não só os motoristas devem observar as normas, mas também os pedestres têm suas responsabilidades. Por isso, para que tenhamos um trânsito mais seguro, é importante que todos sejam pacientes na condução de seus veículos e pratiquem a direção defensiva, que é aquela voltada para evitar acidentes mesmo com a falha dos outros. As orientações, começando pelos pedestres, né, atravessar as faixas de pedestre e andar sempre pela calçada. Se estiver com crianças, em via pública. Fique atento e segure elas firme ao atravessar as ruas e avenidas. Tenha muita atenção ao passar aí, né, diante de portas de garagem, oficinas e postos de gasolina, a entrada e saída de veículos repentinas pode causar acidentes. Obedeça a sinalização específica para pedestres. Elas indicam, né, o momento oportuno e mais seguro para que você possa atravessar as ruas, né, e evite atravessar aí entre os veículos que se encontram parados nos semáforos. Você pode ser surpreendido por motocicletas, né, que utilizam aí os corredores. Já para os ciclistas, né, estejam eles em bicicletas manuais ou elétricas. Não passe no sinal fechado, ande sempre à direita da via nos acostamentos, né, e dirija sempre devagar, principalmente os condutores de bicicleta elétrica. Já os ciclos motores, né, jamais permita ou confie ou entregue ao seu filho menor ou qualquer outra pessoa, não habilitada a condição de um ciclomotor, que só poderá circular nas vias, utilizando o capacete de segurança com viseira e óculos de proteção, além de vestuário adequado. Já para os motociclistas, usar sempre os equipamentos de segurança, não ultrapasse pela direita, nem passe entre os veículos, né, reduz a velocidade ao chegar em cruzamentos não sinalizados, sinalize antecipadamente em todas as manobras a serem efetuadas e mantenha sempre um espaço de segurança à sua volta, equivalente ao espaço de um automóvel. E, finalmente, para os motoristas, né, use sempre o cinto de segurança, ele é obrigatório para todos os ocupantes do veículo, poste sempre os documentos de, poste obrigatório, além dos documentos para a identificação do condutor, ou então baixe, né, aí no seu aparelho celular, através dos aplicativos do DETRAN, né, tanto a habilitação quanto a sua identidade, né, dê preferência aos pedestres, né, O sinal amarelo é um sinal de atenção e não um sinal para que o condutor acelere o veículo, geralmente quando o acidente acontece nessas circunstâncias, as vítimas têm ferimentos mais graves, né, e conduza o seu veículo de forma defensiva, visando evitar danos pessoais e a terceiros, né, somente utilize o celular quando o veículo estiver estacionado. E a todos, não dirija, né, após o uso de bebida alcoólica, né, respeite a sinalização de trânsito e dirija sempre de forma, né, defensiva. Perceba o risco, preserve a vida.